Olá turminha, tudo bem com vocês? Olha a Tiazó aqui, Tiazó já estava com saudade Estamos de volta das nossas férias Vamos iniciar nossas aulas com que matéria? Linguagem E hoje, olha, a Tiazó trouxe, olha, isso aqui é doce Quem gosta de doce? Eu, eu gosto muito de doce Isso aqui, olha, é doce de goiaba Hum, que delícia E qual doce que vocês gostam? Diz aí a Tiazó Hum, tem de banana, doce de leite, doce de batata doce, não é? Ah, a Tiazó lembrou da musiquinha O doce perguntou para o doce Qual é o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce? Ah, é porque é a nossa letrinha nova Vamos aprender, olha, a letrinha D Vamos dizer a Tiazó, que letrinha é essa? D D de que? De doce Olha que legal D de doce Mas, olha, vamos fazer o D Como será o D, olha? Tiazó vai fazer a bolinha, olha, sobe o pauzinho Desce e puxa a perninha Tiazó fez que letrinha? D Vamos dizer? D E como é o D maiúsculo? Esse daqui é o D de doce Que é o D minúsculo E o D maiúsculo? Desce o pauzinho Dá uma voltinha Sobe, sobe E desce Olha, Tiazó formou o D de Daniel O D de Daniel é o D maiúsculo E o D de doce é o D minúsculo E o D tem uma palminhinha Você já vira a palminhinha do D? Vamos lá Todo mundo tem uma palminhinha, não é? Como será, Tiazó? A palminhinha do D Vamos lá, ó Ó Dá É D Olha, com A D É D com E D É o D com I D D É o D com O E Du É o D com U Dá, D, D Dó, Du Alegria D D D de quê? D 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 Essa foi a nossa aulinha de hoje D 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